Pronto, nosso material de desenho tá feito Bom gente, já estou aqui então com os meus materiais Hoje eu só vou utilizar a lapiseira, o chá e esses dois pincéis, tá? Eu não sei se eu vou contornar, talvez no final eu use uma caneta preta pra contornar Eu tenho só que carregar a minha lapiseira porque eu esqueci de carregar ela Vou usar um grafite novo, olha que chique Vocês me perguntam sempre que lapiseira é essa que eu uso, né gente? É uma 07, o grafite, tá? 2B07 Esse chazinho aqui, eu não sei exatamente o sabor dele, mas ele é da cor roxa Ele chama Passion Tazo Uma delícia é o meu chá favorito, é o chá que eu tomo todo dia de manhã Eu parei de tomar um pouco o café porque o café tava me fazendo mal, sabe? Eu tava ficando muito agitada, daí eu resolvi parar de tomar café e comecei a tomar chá Daí eu coloco um melzinho, coloco um limãozinho e tá tudo certo Eu pensei em desenhar um cavalo, na verdade eu vou desenhar um cavalo, já estou rascunhando E aí eu vou colocar alguns apetrechos, né? Ele não sei exatamente o que ainda, gente Eu acho que vai ser legal fazer um cavalo com o cabelinho voando, sabe? Tô usando também uma folhinha pra aquarela, que é aquela folhinha mais grossa Que essa folha vai ser resistente à água, né? Porque é praticamente uma aquarela esse pintando com o chá Então tem que ser uma folha que resista Se você for fazer na sua casa, eu recomendo que você faça Se você não tiver uma folha própria pra aquarela, porque essas folhas são um pouquinho caras, né? Eu recomendo que você faça em uma cartolina ou papel cartão Então tem que ser uma folha que resista, tá bom? Olha o tamanho dos cílios que eu coloquei no cavalo Eu acho que vai ser uma cavalo, então Porque tá com os olhos muito grandões, né? Geralmente fêmea que tem o olho assim com mais cílio e tal, né? Pessoal, essa semana eu vou lançar três vídeos aqui no canal Então vai ter vídeo terça, vai ter vídeo quinta e vai ter vídeo sábado, tá? Semana passada também lancei três vídeos Então se você ainda não assistiu, bora assistir porque os vídeos estão bem legais Vou fazer algumas florzinhas aqui Porque eu acho que como ela é uma cavala fêmea Eu acho que vai ficar legal, um cavalo fêmea Vou pôr algumas folhas aqui também Eu acho que vai dar um efeito legal Eu gosto de colocar às vezes algumas folhas, flores pra fechar o desenho Eu acho que fica bonito Eu vou lançar também um desafio Tia Rê Que faz tempo que eu não lançava aqui no canal Bom, eu quero que vocês façam um desenho e pintem ele com chá Pode ser qualquer cor de chá aí que vocês tiverem na casa de vocês, tá bom? Mas tem que ser pintado com chá Vocês vão me marcar lá no meu Instagram Renata Aceri com a hashtag Desafio Tia Rê, tá bom? E aí eu vou postar os cinco que eu mais gostar Que eu mais gostar lá no meu stories Vou marcar vocês também Hoje é dia 30, então vocês podem postar até o dia 10, tá bom? É dia 10 de maio de 2019, beleza? Vai que você tá vendo esse vídeo aí muito tempo depois também, né? Agora que eu já fiz o rascunho do cavalo Da nossa cavala, sei lá como que a gente pode chamar isso Eu vou começar a colorir ela com o chá Esse chá é muito cheiroso, gente Vocês não tem ideia Eu gostaria que vocês pudessem sentir o cheirinho daí E olha só como que ele é forte Eu nunca fiz isso na minha vida Eu espero que fique legal Eu vou começar pelo cabelinho Vamos lá Olha Não é que é forte? Eu vou ver seco depois como que vai ficar, né? E eu vou deixar o grafite mesmo assim aparecendo Porque eu acho que vai dar um efeito diferente dos desenhos que eu costumo fazer Como eu falei pra vocês, talvez depois eu coloque a caneta preta por cima pra fazer o contorno Mas por enquanto eu vou fazer só com isso aqui mesmo que vocês estão vendo, tá? E aí se eu quiser deixar algumas partes mais claras Ixi, pingou aqui sem querer Então, já que pingou aqui sem querer Eu vou fazer alguns pontos pra ficar parecendo uma coisa bem mágica Como se fossem estrelas, sabe? A gente tem que saber trabalhar, gente É assim mesmo, né? Deu errado uma parte do desenho Às vezes vocês me mandam mensagem Ai, tia, eu derrubei tinta no meu desenho sem querer O que eu faço? Inventa Improvisa Uma manchinha já virou um monte de estrelinha Olha que legal A gente tem que saber improvisar Porque desenho feito à mão é assim mesmo, gente Às vezes acontece um acidente Uma coisa fica de um jeito que você não gostaria que ficasse Essa aqui pra mim Quer dizer, isso que pra mim é o legal do desenho tradicional O desenho digital, ele fica mais perfeito? Fica Só que aí a gente pode corrigir várias vezes Tem aquelas ferramentas que a gente pode ficar entortando o desenho, sabe? Por exemplo, eu fiz o desenho, daí eu não gostei tanto do tamanho da cabeça Aí eu vou lá e aumento só em uma ferramenta No desenho tradicional não tem como Errou, já era Então tem que saber improvisar também Desenho é um pouco de improviso, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma outra caneca E vou colocar o saquinho aqui do lado E vou só espremer o saquinho Pra ver se a cor fica mais forte Então tá aqui, gente Peguei a outra caneca Passar pra cá E vou pegar a cor direto do saquinho Porque aí eu acho que pode ficar mais forte, né? Só uma espremidinha assim Um pouco de pincel Nossa, gente Ficou super escuro Olha Caramba Ah, não Desceu pra baixo Tudo bem Não tem problema Faz de conta que os olhos dela estão brilhosos Daí eu vou pegar um pouquinho aqui também Pra passar na parte do nariz Pra ficar mais escurinho E também E aí eu posso fazer como na aquarela Tipo, eu achei que ficou muito escuro Daí eu posso, ó Dar uma apertadinha aqui Pra tirar o excesso E aí volta a ficar mais claro Tá vendo? Gente Eu tô um pouquinho decepcionada Com esse Com esse chá Porque quando eu passo ele Ele fica com uma cor linda, ó Tá vendo? Fica super, super roxo Só que aí na hora que eu coloco Quer dizer, na hora que ele seca Ele começa a ficar cinza Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar Esquentar um outro tipo de chá Que eu tenho aqui E vou colocar Que é um chá verde Vamos ver se vai fazer alguma diferença no tom, né? Já volto Voltei, gente Agora eu tô aqui com o chá verde Que nem parece verde essa cor, né? Parece mais um marrom Mas é o chá verde, tá? Chá verde comum E com o chá verde Eu vou mesclar o rosto, né? Vou tentar fazer um sombreado aqui Gente, não sai cor do chá Olha, sai bem fraquinho Parece um amarelado, sabe? Ah, mas já dá um tom diferente no desenho, né? Eu coloquei bem pouquinho água nele Porque eu acho que se eu colocasse muita água A cor quase não iria sair E aí eu tô espremendo bem o saquinho aqui Pra ver se eu consigo deixar a cor mais forte Tá ficando bem marronzinho, na verdade, né? Vamos lá, então Vou colocar mesclando assim Uma forma bem aleatória Pra dar um efeito Tipo aquarela mesmo Como eu faço aquarela O chá roxo Ele é bem, bem, bem mais forte Do que esse aqui Então eu acho que vai dar um efeito bacana Pra completar Daí eu vou deixar algumas partes em branco Pra dar um efeitinho de luz, sabe? Tipo o centro do rosto Eu vou deixar em branco Mas o resto eu vou preencher Isso daqui que eu fiz no fundo Seria como se fosse uma coroa, sabe? Aquelas coroas de ferentonas Que são redondas assim Então eu vou preencher com um pouquinho desse chá verde Que tá mais pra chá marrom Pra ele ficar douradinho assim em volta Bom, tem umas partes aqui que já estão quase secas Então eu já vou colocar um pouquinho mais desse chá roxo Que depois fica cinza Olha, mas agora ele tá ficando super rosa, gente É muito mágico isso É muito mágico, muito esquisito Pintar com chá é uma coisa muito estranha Eu não sei Fica roxo, rosa Gente, é louco isso aqui Pra quem for participar do desafio de chá ré Quando você quiser que o chá fique mais escuro Você põe menos água E aí se você já colocou bastante água assim como eu E você quer que o chá fique mais escuro Você vai apertando o saquinho, sabe? Até quando eu vou beber eu faço isso De ficar apertando o saquinho Pra sair mais chá Tem um outro tipo de chá aqui, galera Mas eu acho que a cor dele é exatamente essa cor aqui Eu vou tentar esquentar ele A doida, ia começar com um chá só Fui me empolgando e agora já vou colocar um monte, né? Mas a gente tem que tentar, né? Eu queria fazer as florzinhas da cabeça de outra coisa Então, enquanto seca aqui Eu vou pegar um outro chá que eu tenho E vou esquentar Só que eu não prometo pra vocês que a cor dele vai ser diferente Desses que eu tenho aqui Pode ser que fique a mesma coisa, né? Mas eu vou lá esquentar, já volto Bom, gente, eu esquentei aqui então mais dois tipos de chá Nessa caneca aqui eu coloquei aquele chá É... famoso chá de camomila Pra acalmar E aqui nessa outra eu coloquei um chá Que ele só fala que é um chá pra dormir Um chá de ursinho que eu comprei no mercado E a cor dele, ó, ficou super escura Coloquei bem pouquinho água Ele tá até bem mais escuro que esse outro aqui Chá verde É um chá bem marrom, né? Parece até um chá mate E aqui do outro lado O camomila que é super amarelinho Bem clarinho Eu coloquei só um dedinho de água Pra ficar mais forte também E vamos ver se vai fazer diferença pra esse aqui Eu acho que não Mas vamos tentar, né? Vou aplicar um pouquinho aqui É, gente, eu nem vou pôr muito dele Porque não faz muita diferença Vou até pôr aqui assim Pra vocês verem, ó Como se fosse tipo um arzinho atrás, sabe? Não tá fazendo diferença Então esse aqui eu não vou usar o de camomila Já vou tirar Agora vamos ver esse do ursinho aqui Que é o mais escuro, né? Até agora Só que eu acho, na verdade, que esse daqui é o de cor mais diferente mesmo, galera Não vai ter um que supere esse Ele já é um pouquinho mais forte ainda que esse, né? Então, agora, pra finalizar o desenho Eu vou usar somente os dois mais fortes Os que eu gostei mais que foram esses dois, né? Que é o chá de ursinho pra dormir E esse chá roxo aqui, que é o mistério Ele fala dentro que ele... Na embalagem que ele é de flores e frutas E todas essas coisas tudo Tinta, brincadeira Mas vamos lá É, vou pintar esta parte aqui E as flores eu vou pintar mesmo com esse daqui Com o roxinho que fica pretinho, né? Que é o que vai dar o efeito mais legal mesmo Olha, gente Eu gostei dessa experiência de colorir com o chá Eu achei interessante As cores ficam bem clarinhas Como vocês podem ver Não dá pra gente fazer uma variação grande de cores, né? Com os chás que eu tinha em casa Foi o que deu pra fazer, né? O que eu vou fazer assim que secar? Eu vou esperar um pouquinho secar E depois eu vou vir com um lápis grafite Eu vou fazer alguns pontinhos assim Porque eu acho que deu um efeito legal Depois eu vou vir com um lápis grafite, né? Não vou usar minha lapiseira Porque ela não vai dar o efeito que eu quero E vou fazer o sombreamento do desenho e tudo mais Usando só o lápis Pra gente ver como que vai ficar ele finalizado Porque por enquanto ele tá só no esboço, né? Eu disse que ia deixar assim mesmo Mas como é muito fraquinho o chá Eu vou vir com o lápis depois Pra dar um acabamento mais legal nele, beleza? Então agora a gente vai esperar secar Eu só vou fazer um negócio aqui Eu sou aquela que fica ajustando os desenhos toda hora, sabe, gente? Vocês são assim também? Então eu vou esperar secar Já falei mil vezes que eu vou esperar secar E aí daqui a pouco eu volto Pra fazer a parte final, tá? Então é isso aí Bom, gente Como vocês podem ver aí Mudou bastante as cores depois de secas, né? Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo E pausar Vocês vão ver Que antes tava tudo num tom meio de roxo De rosa E agora ficou tudo meio que bege e azul Eu fiquei bem surpresa com esse resultado E o legal de pintar com chá Na minha opinião No meu ponto de vista O ponto positivo, né? Porque eu que tenho tantos materiais Ótimos e profissionais Por que que eu fui pintar com chá? Pra ter essa surpresa do inesperado E eu achei super legal Porque quando ele seca Ele fica de uma cor que você não espera E é bem interessante Quem for participar Resolver pintar com chá aí Que você tem jogado na gaveta No fundo do armário em casa Não esquece de pôr a hashtag Desafio Tia Rê, tá bom? E eu gostei bastante Também, por favor Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aí O seu famoso like E, ah, gente Eu tô usando um lápis 6B Pra finalizar o desenho, tá? Vocês sabem que a Tia Rê Faz uma arte assim Mais poluída Eu não faço coisas muito delicadas, né? Eu gosto de fazer uma coisa assim Mais pesadona, entendeu? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Assista, por favor Esses vídeos que estão aí No canto da tela Que eles estão bem legais, tá bom? Beijo no seu coração Na pontinha do seu nariz Fiquem bem Fui!